Bate forte o tambor, galera! Vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o calcão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrento o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrento o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida A imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o calcão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o calcão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiquitar É nessa dança que meu boy balança E o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boy balança E o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boy balança E o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boy balança E o palpão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrento o nosso e o mar Amazonas, rio da minha vida A imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu amado e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu amado e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boy balança E o palpão de fora vem para brincar Aloha, alohaie, anuai de alohaie Aloha, alohaie, anuai de alohaie Alohaie, anuai de alohaie Alohaie, anuai de alohaie Flying by on the Hawaiian Rollercoaster ride Alohaie, anuai de alohaie 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 E aí 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 E aí